E você deve ter visto que o presidente Bolsonaro e os aliados dele têm mantido aí uma guerra contra os institutos de pesquisa. Mesmo assim, ele aumentou os gastos com esses levantamentos. Segundo dados do TSE, a campanha do presidente desembolsou R$ 2,3 milhões no dia 3 de outubro, primeiro dia do segundo turno, com a Cota Pesquisas, que é sediada em Curitiba. Essa é a mesma empresa contratada por Bolsonaro para fazer pesquisas de opinião no primeiro turno. A campanha do presidente tinha gastado R$ 1,7 milhão em 15 de agosto. Essa empresa faz pesquisas de opinião qualitativas com grupos específicos sobre os materiais de propaganda e os discursos eleitorais do atual chefe do Plácio do Planalto. Esse tipo de consulta é diferente dos levantamentos quantitativos de intenção de voto que buscam saber objetivamente em quem o entrevistado vai votar.